Le lever. Aqui é o levantar. Como assim ele é o levantar? O momento em que a gente levanta da cama. Le lever. Eu poderia dizer, por exemplo, un lever difficile. Isso é uma expressão em francês. Aujourd'hui j'ai eu un lever difficile. Foi difícil de sair da cama. Un lever difficile. J'ai eu un lever difficile. Allez, on y va, je crée en français. Aujourd'hui j'ai eu un lever difficile. Foi difícil de sair da cama. Foi difícil de levantar. Se lever a tuta l'heure. Aqui mais uma expressão. Se lever a tuta l'heure. J'ai eu un retard. Eu estava atrasada hoje de manhã. J'ai eu un retard ce matin. Então, por vírgula, je me suis levé. Eu pus um i a mais. Já vou tirar, tá? A tuta l'heure. O que quer dizer a tuta l'heure? Rápido. Rapidamente, de forma muito rápida. A tuta l'heure. Pode usar essa expressão aqui em várias circunstâncias, tá? É uma expressão mesmo. A tuta l'heure. Que significa de forma muito rápida. Je me suis levé à tuta l'heure. Que mais que temos? Je me suis levé en sursautes. Parce que mon réveil n'appassionait. Je me suis levé en sursautes. Pourquoi mon réveil? Não. Pourquoi non? Parce que. Tá? A gente não usa o pourquoi nessa frase. Aí, depois, se lever tranquillement. Então, le contraire de se lever à tuta l'heure, c'est se lever tranquillement. Quelle est la première ação que je peux faire quand je me leva? Qual é a primeira ação que eu posso fazer quando eu acordo? Mais um verbo pronominal. Olha só. Le matin, je me tire quand je me leva. De manhã, eu me alongo. Je me tire quand je me leva. Eu me alongo quando eu acordo. Eu posso lá também, être encore endormi. Por exemplo, Pierre se lever, mais il est encore endormi. O Pierre levantou, mas ele ainda está dormindo. Sabe quando você está meio adormecido ainda? Então, o Pierre, ele está nessa situação. Il se lever, ele levantou, mais il est encore endormi, mas ele ainda está dormindo. E aí, eu vou conjugar aqui o verbo se lever para vocês, tá? Para vocês criarem outras frases. Então, eu vou falar no presente. Je me leva, tu te leva. Le verbo se lever é o tresombre indicatif. Je me leve, tu te leva. Aí, eu vou mettre ela se leva. Ai, está ruim aqui. Nu, nu. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, por que tem duas vezes nu? A pessoa errou. Não, o segundo nu, ele está marcando a direção desse verbo. E esse verbo, essa ação de levantar, está ocorrendo sobre a própria pessoa que está falando, que está executando a ação. Não falando, mas executando a ação. Vou, vou, le, ver. Il se leva. Idêntico ao verbo que a gente viu antes. Ou seja, aqui, o verbo no plural e nas três primeiras pessoas do singular tem o mesmo som, idêntico. e ele tem som diferente apenas para nu e vim. Ok? Eu vou colocar aqui outros exemplos de ações. Então, boar de lô, né? Essa pode ser a primeira ação que a gente tem de manhã. Boar de lô. Deveia ser, pelo menos. Aller ou toalete. Ah, é bien. E? Que isso que eu tinha me doutra? Prendre des medicaments. Prendre des medicaments. Vamos lá. Medicaments. Medicaments. Isso aqui entrou aqui. Beleza. Então, o que são essas três coisas que a Maria, eu acho que a Maria Vitória deu como ideia que eu adorei? Guardo-lo, tomar água. Que nem eu vou fazer agora. Guardo-lo, tomar água. Então, eu poderia dizer la première chose que Paulo fait quand il se leva. Opa. C'est de boire de lô. A primeira coisa que o Paulo faz com ele levanta é tomar água. La primeira coisa que Paulo faz quando ele se leva é boire de lô. de lô. Je bois de lô de... Ai, estou escrevendo tudo errado. De que je me leva. Je bois de lô de que je me leva. Je bois de lô de que je me leva. Eu bebo água assim que eu levanto. Beleza? Pode trocar isso por prendre des medicaments. Je prends des medicaments. Allez, o toalete. Je vais o toalete, aqui. Elle prend ses medicaments. Ela toma os remédios dela. Aqui só coloquei alguns exemplinhos a mais pra vocês. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, vende!